Em tempos de ondas de calor muito grande por todo o Brasil, os brasileiros estão procurando cada dia mais uma solução para esfriar a cabeça e o corpo. Ar-condicionado portátil pode ser a solução, mas assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar aqui como funciona esse ar-condicionado e também vou mostrar se realmente vale a pena em comparação com os outros. Eu comprei esse ar-condicionado da marca EOS por aproximadamente uns R$2.700 e vou dizer nesse vídeo aqui se realmente vale a pena ou não. Primeira coisa que eu vi de positivo no ar-condicionado portátil, diferente dos outros, é que eu mesmo consegui instalar. Já aqueles sprints tradicionais de janela, de janela não, de parede, você não consegue instalar sozinho, você vai precisar de um profissional e dependendo do local você vai pagar aí de R$300 a R$1.000 para fazer a instalação se não for mais, depende do local. Então, já vi uma forma positiva. Para instalar ele, simplesmente eu retirei da caixa, coloquei um tubo que vem com ele, um tubo flexível que precisa colocar para fora da janela, para fora da casa, porque você não consegue instalar ele em lugares fechados. Você precisa ter um lugar, uma janela para sair o ar quente, tá? Porque diferente também dos ar-condicionados tradicionais, esse ar-condicionado, ele precisa evaporar, no caso, sair o ar quente através de uma tubulação. Diferente dos outros, que são duas peças, uma estala fora, que é a condensadora e a outra é a evaporadora dentro dos ar-condicionados de splint. Esse é tudo em um só, tá? Só que você precisa de um lugar para retirar esse ar. Então, você vai precisar ou fazer um buraco na parede, ou vai colocar aí na janela, tentar adaptar de alguma forma. Esse modelo também veio com adaptador, se for para janelas de vidros. Então, eu coloquei para fora da janela aqui, minha janela é uma janela de madeira tradicional. Então, eu coloquei para fora da janela o tubo que vai jogar o ar quente e encostei um pouco a janela aqui com o plástico do outro lado. Então, você pode colocar isopor ou depende do modelo da sua janela, tá? A minha é de madeira, mas o ideal mesmo seria se fosse uma janela de vidro, porque ele já vem com adaptador. Então, coloquei para fora, liguei na tomada e já apertei o botão. Não tem muito trabalho para fazer, tá? É exatamente isso. Essa maioria dos ar-condicionados portáteis, você só precisa apertar um botão para ele ligar e colocar para fora. Sobre a água, muitas pessoas, ah, e aquela água que pinga nos ar-condicionados relacionais? Nesse aqui também, pinga água? Sai água desse ar-condicionado? Sim, sai água. Através de um reservatório que fica lá com o tempo, tá? Esse modelo aqui, o manual fala o seguinte. Quando encher a água desse ar-condicionado portátil, ele vai aparecer uma mensagem FT e vai desligar o ar-condicionado. Pedindo para que eu abra lá o reservatório e esvazie a água, tá? Aí você vai precisar de uma bandeja, de alguma coisa para esvaziar isso aí. Cuidado para não molhar dentro de casa. É um ponto negativo porque é bem baixo essa abertura, então eu tenho que colocar uma bandeja bem rasa mesmo para retirar a água disso aqui, tá? E para fazer a manutenção dos filtros, é só puxar a parte que está aqui atrás, ó, no ar-condicionado e fazer a limpeza dos filtros. Depois disso, continuar utilizando. Agora vamos lá. Um dos pontos negativos que eu não gostei é a zoada, tá? Se você quer comprar um ar-condicionado portátil para dormir e não dorme com barulho, esqueça esse modelo já de primeira. Porque, ó, o barulho realmente é grande e eu fiz uma comparação. Vamos dar uma olhada. Eu vou ficar em silêncio e vocês escutem o barulho desse ar-condicionado, o portátil. Vamos lá. Desliguei. Já dá para ver o silêncio. E agora vamos ver o ar-condicionado de janela para ver a diferença. Ligar escritório. Outro ponto negativo para quem quer comprar um ar-condicionado portátil é que mesmo esse modelo aqui tendo rodinhas, dá aquela impressão que você pode levar para casa toda. Se for um quarto que não tenha janela totalmente fechado, você não consegue instalar ele, porque você precisa jogar o tubo de ar quente para fora. Se você ligar o tubo de ar quente com ar-condicionado dentro de um lugar, sem jogar ele para fora, ele vai esquentar. Vai fazer o contrário. O papel ao contrário de esfriar ele vai esquentar, tá? Então, se não tiver abertura nenhuma no local que você quer instalar, você não consegue instalar o ar-condicionado portátil. Precisa de uma janela ou um buraco para que esse ar quente saia. Foi um dos pontos negativos que eu sempre imaginava que um ar-condicionado portátil iria esfriar em qualquer lugar. Não é esse o caso, tá? Outra coisa, além do barulho, de colocar o ar, você precisa fazer aquela manutenção ali sempre que ele pedir. Se você usar muito tempo, você vai precisar fazer a manutenção de retirada de água, a não ser que você coloque uma mangueira de água, que nesse modelo ele já veio com a mangueira. Mas você vai precisar fazer outro furo para fora, tá? E dependendo de onde você estiver, não é possível porque o furo tem que ser abaixo do piso para poder cair os pingos de água lá que vai tirar do ar-condicionado. Então, mais uma coisa que você vai ter que estar retirando ali é a água. Sempre que ele informar a mensagem, você vai ter que ir lá e retirar a água para poder funcionar. Henrique, mas esfria ou não esfria o ambiente? Vamos lá. Eu tenho aqui no escritório um ar-condicionado de janela, tá? É aqueles tradicionais, também é fácil, mas precisa de um buraco na parede gigantesco lá com a caixa para que você consiga encaixar esse de janela. Esse de janela aqui, quando eu ligo ele, ele é um ar-condicionado de 7500 BTU. Quando eu ligo ele, ele passa mais ou menos 5 minutos para esfriar o local e o escritório está todo frio, tá? Rapidamente. É um escritório pequeno, mas ele esfria rapidamente. Já esse ar-condicionado portátil, eu senti que ele demorou demais para dar uma esfriada no ambiente, tá? Estou falando aí mais ou menos uma hora para que ele conseguisse esfriar o ambiente. Ao contrário dos 5 minutos do ar-condicionado de janela. Esse de janela é muito similar com o ar-condicionado de parede, o splint, tá? O ar-condicionado tradicional e, assim, pela demora, e ele tem 12 mil, esse portátil tem 12 mil BTU de potência, eu achei o maior ponto negativo desse ar-condicionado. Ele demorou demais para esfriar. Se você tiver a possibilidade de quebrar a parede ou de comprar um splint tradicional e contratar uma empresa, vai dar quase o mesmo valor, tá? Porque um ar-condicionado splint, por exemplo, você consegue contratar até por 1.500, paga mais 500 reais de instalação, dá uns 2 mil. Se brincar, sai até mais barato você instalar aquele de parede. Então, esse ar-condicionado portátil, eu indico, depois da minha experiência aqui, eu indico para pessoas que realmente não tem possibilidade nenhuma de instalar o seu ar-condicionado na parede, porque mora em casa de aluguel ou não é permitido por conta da faixada do prédio ou porque não é possível instalar ou não tem instalador próximo e você quer uma solução bem portátil, tá? Então, eu indico esse, para essas pessoas especiais, para você que quer colocar na sua casa, para você que quer colocar no seu quarto, eu indico que realmente coloque um splint ou um de janela que vai resolver ali de forma eficiente, vai esfriar de verdade e não apenas dar uma esfriada ali de leve ou demorar muito, tá? Tem um probleminha aí com a energia, né? Porque ele praticamente não desliga, ele força demais para tentar esfriar, por ser uma coisa portátil. Então, provavelmente vai gastar mais energia. Então, dá uma olhadinha aí no fornecedor, a eficiência energética do aparelho, tá? Então, é isso. Comenta aqui o que é que você vai fazer para tentar diminuir aí a temperatura da sua casa, né? Esfriar aí a cabeça. Se você vai comprar ar-condicionado, se mudou de ideia depois desse vídeo em relação ao ar-condicionado portátil, eu indico que você pesquise a marca do ar-condicionado que você está pretendendo comprar e olhe os vídeos dele na internet, como esse aqui também, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.